Dezembro vai O tempo passa veloz como um trem No rádio a notícia, um amigo se foi Atrás dos mistérios que sempre buscou Mais uma pra estrada, mais um fim de show Ao som das guitarras do bom rock and roll O tempo traz suas lições E as grave em nossos corações Contando a história assim como foi Mostrando os caminhos que irão nos levar Como se fosse um rio correndo pro mar Como se fossem pedras um rio a rolar Música 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 Assim os dias passarão Virão as novas gerações Música Outras perguntas, prováveis canções Música Outro mundo, outra gente, outras dimensões Uma hora marcada em algum lugar Uma estrela virá pra lhe acompanhar Uma estrela virá pra lhe acompanhar Música Era uma vez O dia que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto Quando das nuvens serem feita Música Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão Música E acabava tudo em lanche, um banho quente Talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade A inocência Cantando no tom Milhões de mudos e universos tão reais Quanto a nossa imaginação Música Bastava um colo Um carinho O remédio Era beijo e proteção Música Tudo voltava a ser novo No outro dia Sem muita preocupação Música É que a gente